Supermercado Mortari, o melhor açougue de matão e região. Doces maravilhosos com a qualidade que só o Mortari tem. Supermercado Mortari, Cinharia Frota na Buscard. No ar mais uma resenha esportiva. E vamos começar falando das finais do Paulistão 2010. Santos e Santo André farão a final do Paulistão. O Santos confirmou sua presença após vencer o São Paulo por 3 a 0 na Vila Belmiro. Os gols foram de Neymar aos 15 e aos 37 do primeiro tempo. E Paulo Henrique Ganso aos 40 minutos do segundo tempo. Um jogão, né? O Santos, a molecada do Santos deitou e rolou sobre o São Paulo e fomos lá. Agora estamos esperando o Santo André, que mesmo jogando em casa, perdeu para o Prudente. Os dois farão a partida, provavelmente as duas partidas serão no estado municipal do Pacaembu. Os dirigentes estão em conversa e provavelmente as duas partidas finais serão no estádio municipal do Pacaembu. Agora vamos à Taça Kito Pereira. O Campeonato Municipal de Futebol na categoria Veteranos, a chamada Taça Kito Pereira, teve início no sábado com cinco partidas. No clássico da rodada, o Silvani feou 4 a 2 na Sociedade Esportiva Pereira. Vamos agora aos outros resultados da primeira rodada da Taça Kito Pereira. No estádio Domingos Esquiaveto, na Fazenda Josefina, o Ibeck venceu o Alto Eletro Zito por 1 a 0. No estado Manuel Sabino do Sanso, no Jardim do Bosque, o Internacional venceu o Clube Atlético Popular por 4 a 1. No estádio Germano Scopelli, no Jardim Paraíso, Toriba perdeu para o 100% Negro por 2 a 1. No estado Luizinho Pereira, na Vila Maria, o Santa Rosa venceu o Palmeirinha por 1 a 0. Campeonato Amador Regional 2010. Pela quarta rodada, a Sociedade Esportiva Pereira venceu o Doradense por 3 a 1. Buque, Digão e Diego marcaram para a Sociedade Esportiva Pereira. O gol do Doradense foi marcado pelo jogador Ninho. A partida aconteceu no estado Juvenal do Santos, na Vila Pereira, em Matão. Terminamos aqui mais uma resenha esportiva. Eu visto camisa elite. Até a próxima semana e tchau. De Matão para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. H ... Música A CIDADE NO BRASIL